Agora eu vou ao vivo, gente, com a Tati Simon, porque a Tati tem informações pra gente agora a respeito da campanha de vacinação contra a Covid. Três Lagos está recebendo nova remessa, mais doses de vacina, a Tati está na central de imunização e tem as informações agora pra gente. Tati, bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o RCN Notícias. Ana, quarta-feira, por enquanto, a movimentação aqui na central de imunizações, onde era a biblioteca municipal e agora funciona como ponto de vacinação contra a Covid, ainda está com uma movimentação um pouco devagar, bastante tímida, porque só amanhã, quinta-feira, dia 22, é que a vacinação será retomada e aqui é um dos pontos. Na realidade, aqui na central de imunizações vai funcionar apenas a vacinação pra primeira dose de quem tem 31 anos ou mais, idade mínima, reforçando, 31 anos. Quem precisa receber a segunda dose não é aqui, aí vai pras unidades de saúde, mas vamos por partes com essa informação. A primeira informação a gente antecipou ainda no RCN Notícias de ontem, que Três Lagos foi contemplada aí com 4.916 doses de vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Essas três fabricantes vão aí ser destinadas pra população que vão tomar a primeira dose, ou seja, pessoas com pelo menos 31 anos de idade. Mas um percentual dessas vacinas da AstraZeneca são destinadas às pessoas que precisam tomar a segunda dose do imunizante. Quem são essas pessoas? Quem recebeu a primeira dose no mês de maio. Aqui, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem recebeu a primeira dose até o dia 10 de maio, agora já pode vir tomar a segunda dose. Só reforçando, segunda dose não é na central e sim nas unidades de saúde. A gente tem recebido vários relatos, inclusive dos nossos ouvintes, telespectadores, internautas nas nossas lives, né, Ana? De pessoas que tomaram a primeira dose e aí precisavam já, já estavam no período ideal pra tomar a segunda dose e estavam tendo dificuldade de encontrar. Inclusive, nós trouxemos ontem o caso do seu José, que foi até a unidade de saúde do bairro São Carlos buscar pela segunda dose da AstraZeneca e, infelizmente, voltou pra casa sem vacina no braço. Agora, essas pessoas vão receber. Só que o anúncio desse novo carregamento foi feito ontem. Ontem, Três Lagos recebeu essas vacinas. No entanto, neste momento, a Secretaria de Saúde ainda está se organizando pra fazer essa distribuição. Então, somente amanhã, quinta-feira, é que essas pessoas poderão ir até os pontos corretos pra tomar vacina. Aqui na central de imunizações, portanto, apenas primeira dose pra quem tem pelo menos 31 anos de idade. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca até 10 de maio pode ir até o postinho de saúde pra tomar sua segunda dose. Primeira dose precisa levar o cartão do SUS, documento pessoal comprovante de residência, comprovando que é morador aqui de Três Lagoas. Quem vai tomar a segunda dose, os mesmos documentos e o principal deles, o cartão de vacinação, que comprova que você tomou a primeira dose e agora está voltando pra tomar a segunda e completar o seu esquema vacinal. Ana, eu sei que o Totó tá nessa lista, ele tá prestes a tomar a sua segunda dose, então Totó, prepara o braço, manda ver a segunda dose, viu? Tchau, tchau. Tchau.